Olá meu nome é Leandro e hoje vou ensinar a como mudar os controles padrões do Minecraft console então vamos ao tutorial primeiro você deve vir aqui em ajuda opções controles e aqui você deve selecionar qual você deseja tem a 1 que é o padrão se você não gosta dessa você pode pôr no 2 que muda um pouco e o 3 aqui também você pode pôr como canhoto trocar corrida segura inverter você que decide então é isso galerinha é uma dica simples e rápida com o vídeo de hoje ficando aqui deixe seu gostei compartilhe e inscreva-se se ajuda muito obrigado você é incrível então tchau